Custos no RAS Décimo sexto tópico Série Controles Administrativos Para uma produção de pirarucu Quanto custa para produzir no RAS Esta espécie Porque é um longo período de cultivo Cerca de um ano Para você poder ter o abate Então, esse custo Quanto é que fica? Quais são os elementos Que estão envolvidos no custo alimentar No custo total, na depreciação Vamos ver Então, o que não pode ser medido Não pode ser gerenciado De novo, para vocês O que não pode ser medido Não pode ser gerenciado Aqui especificamente Nós estamos vendo uma pesagem Contagem de juvenis Para transferência de três fases Então, cria, recria e engorda Da fase de cria para a recria Se faz o controle de pesagem E numérica do lote Para você saber Quanto está custando por fase Isso é muito importante Agora, o que você vê Nessa figura? A moça ou a velha? Porque depende como você está gerenciando o seu negócio Você pode estar tendo uma imagem diferente Do que a que ela é realmente Então, para uma piscicultura Você tem lucro ou prejuízo na sua piscicultura? Lucro com os lotes crescendo saudáveis Ou lotes sendo perdidos e morrendo? Custo é como uma unha Você corta, ela cresce Você corta de novo, ela cresce de novo Custo, então, é como uma unha Você corta um custo, ela cresce Você corta de novo, ela cresce de novo O custo variável dentro de um ciclo de produção na piscicultura Está envolvido dentro desse ciclo Insumos como ração, alevino, combustível, energia Mão de obra operacional e técnica Medicamentos e alguns consertos Tudo aquilo que é variável dentro de um ciclo produtivo É considerado custo variável Agora, custo fixo dentro de um ciclo É tudo aquilo que repete Mesmo que seja mais de um ciclo Como contador, administração, impostos, taxas Que você tem que pagar Valores monetários de dívidas fixas Taxas, então, operacional, mão de obra fixas Sistemas de gestão para software E gerenciamento do próprio negócio Tudo isso é fixo Independente de um ou dois ou três ciclos de produtivos Agora, então, vamos ver um custo de produção Do custo variável O que é variável e o que é fixo Para dois lotes de produtivos de tilápia Produzindo ali três toneladas mês Então, considerando Alevino Cerca de dois mil reais Quatro por cento Ração Cerca de vinte e sete mil Três e sessenta e quatro Cinquenta e seis por cento Um dos maiores custos do Custeio Do custo variável É Ração Despesas gerais Cinco mil duzentos e quarenta Dez por cento O que é despesa geral? Material de limpeza Alguma despesa de gastos de computação Materiais Mão de obra avulsa Aquela que você esporadicamente contrata Mil quatrocentos e vinte Dois vírgulas noventa e dois por cento Energia elétrica Aqui está subestimado Mil reais Dois vírgulas seis por cento Do custo variável Para um projeto de três toneladas a mês Então, medicamentos Mil e trezentos reais Dois e sessenta e oito Um total de custo variável De trinta e oito mil Trezentos e vinte e quatro reais Cerca de setenta e oito vírgula noventa e três Quase setenta e nove por cento Do custo De um projeto É o custo variável Custo fixo para Esse mesmo projeto Mão de obra fixa Cerca de seis mil e seiscentos reais Treze vírgula cinquenta e nove por cento Taxas e impostos É Três mil seiscentos e vinte e nove Cerca de sete quarenta e nove por cento Total De custo fixo Dez Duzentos e vinte e nove Vinte e um por cento Então, o custo total É o somatório dos dois Do fixo Mais o variável O variável é Trinta e oito Trezentos e vinte e quatro Mais dez mil Duzentos e vinte e nove Que dá Quarenta e oito mil Quinhentos e cinquenta e quatro De valor De custo total Para você produzir Três toneladas a mês Então, usando essa mesma informação O custo total De quarenta e oito mil Quinhentos e cinquenta e quatro Sabendo que a receita bruta É igual A produção Vezo o preço unitário A receita bruta É igual A seis mil e quatrocentos Como nós estamos falando de ciclo São dois lotes Então, seis mil e quatrocentos Cada lote Três mil e duzentos Vezes onze reais Setenta mil e quatrocentos reais A receita líquida Seria setenta mil e quatrocentos Menos o valor do custo Quarenta e oito Quinhentos e cinquenta e quatro Sobrando Vinte e um mil Oitocentos e quarenta e cinco Esse custo unitário Que é igual Ao custo total Dividido pela produção Seria Quarenta e oito mil Quinhentos e quinhentos e quatro Dividido por seis E quatrocentos Teríamos ali Um custo unitário De sete e cinquenta e oito Por quilo Esse valor está Ajustado Mais atualizado De uma outra matéria Que nós colocamos Tá certo? Abraço